Liricamente eu não espero muito do Kanye, tá ligado? O que eu espero do Kanye é mais conceito, sonoro Pois é Eu acho que não teve muito não, mas a música... Ah, sei lá Então, isoladas as músicas são boas, mas como um álbum que o Kanye consegue conceber Que é justamente a dificuldade de tu ter, sei lá, 20 músicas no álbum E elas terem rimas entre si, né? É, porque, mano, no total foi tipo o quê? 18 músicas que ele tocou aí, tirando 19 com a do Playboy Kari Sei lá, mano, eu gostei do quê? 3 no máximo Assim, gostei, gostei, tá ligado? O resto é tipo o quê? O resto é, caralho, tô hypado, melhor que eu não vou ouvir, tá ligado? É, tipo isso Tem um bagulho chamado Racency Bias, tá ligado? Quanto mais, assim, bagulho de dom, tá ligado? Quanto mais novo o negócio pra você, pra você é o melhor do mundo, aliás Nossa, é muito novo Então pra você é o melhor do mundo É que tem também uma... Tem uma ideia de... Por exemplo, em Donda também teve isso, né? O reencontro, a performance também brilha muito E o contexto que ele tava passando A performance foi mais da hora, tá ligado, sim É claro que em Donda nem se compara, né? Em Donda nem se compara em questão de performance de show, tá ligado? Muito melhor que essa porra aí Mas ainda assim isso aí é legal Ainda tá bom E... Enfim, acho que isso acrescenta bastante Sim, eu acho que tem umas músicas boas Mano, acho que vai ser no mesmo nível de Donda, tá ligado? Eu não espero muita coisa não Eu não acho Donda Eu acho Donda um álbum, sei lá, mano Eu acho OK Eu acho que esse aí tem um álbum OK Não é isso Pô, 20 músicas também, tá ligado? Difícil de fazer, mano Tipo, Yeezus tem o quê? Oito músicas? É muito mais fácil, tá ligado? Você tem um álbum muito mais poderoso Porque tem menos, tá ligado? Menos chances de ficar um álbum chato É lá, o Pablo tem música pra caralho também É, Pablo é a exceção, né? Pablo, tipo, é a única música Não, tem... Tem voz de drop-out É, todos... Gadocho também tem mais dois É, cara Acho que esse... Acho que ele só esqueceu como é que faz Donda tem 30, né? Músicas, né? É, então isso Donda é pra caralho É que esse aí tem média, sei lá, 15 E Donda não queria soltar, né? A gente tem sempre essa noção de Pô, será que era aí a mancha essa porra? Cara, sabe a maior coisa que eu nunca ouvi? Donda 2 Mas o Donda 2 é horrível Falei porra, tentar ser o meu pau Eu ouvi aquele City of Gods, legal Mas assim, o restante eu não ouvi Não tive interesse nenhum Porque eu já tava... Porra, já teve 40 músicas em Donda Mais um Donda 2 Então, mano Só que assim, cara Eu gosto de Donda, pra falar a verdade Eu gosto de Donda pra caralho, né? Eu gosto de Donda Porque tem... Tipo, é que assim A sequência do início eu acho muito boa Que é Jail, God Briefed Off the Grid Hurricane Praise the God Eu gosto de todos, né? Aí... É... Acho que Junior É, tem umas que são boas Believe it or C Não curto tanto 24 também Mano, Donda seria um dos melhores álbuns do cara Se ele tirasse os fillers, tá ligado? Deixa eu ver aqui É, acho que também pode ser isso Heaven Hell É que era Heaven Hell Eu gosto de Heaven Hell também Que é meio frustrante Porque... O segundo show Foi o ápice da música E ele podou a música Tipo... A única música que ele não poderia podar Ele podou pra caralho E... Tem uma versão melhor que eu não fui pro álbum Mas como eu disse Eu não sei se ele queria soltar essa versão, tá ligado? Esse que é o foda, né? Cara, Jesus Lorde também que tem... 10 minutos Eu acho que é uma música impactante Então... Tem duas versões de Jesus Lorde, tá ligado? Tipo... Mano, tem aqui ó... Porra, se ele tivesse deixado só Hurricane Hurricane Acabou o álbum Acabou o álbum Acabou o álbum Acabou o álbum Só Hurricane Hurricane Jesus Lorde Acabou aí Tipo... Eu não... É que foda que Hurricane É tipo aquela música do... Do... De Yanji, tá ligado Então quando eu lançou já tipo... Já meio que foda-se Cara, e... Cara, Hurricane tem um clip absurdo também Eu gosto de Hurricane De... Do... dessas ruas... Eu quero ver como... Do... 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 Como um todo... Remote Control, tem esse OK OK, que é uma música que eu curto, mas não faz muito sentido. É, então, esse que é o ponto. Tem músicas boas, mas daria pra tirar do álbum pra elas funcionarem, pro álbum ficar mais... É, mano, é muita música boa, tipo assim, se tu pega as músicas... Cara, eu não sei explicar, mano, é que tipo... Eu entendi. Se pegar por fora, são ótimas, só que em harmonia dá pra tirar algumas que vai ficar melhor. Isso, isso, isso. Vai ter uma sequência melhor. Ai, caralho. É a filosofia do Rick Rubin, tá ligado? O produtor lá do Sistema Vadão. O cara que fez o Isas ter, tipo, 10 músicas ao invés de 23, porque... O primeiro álbum, o Isas não chamava Isas. O primeiro começo de conversa, chamava, tem igual for drugs, tá ligado? E aí, tipo, ia ter 23 músicas, ia ser um papo de Donda. Aí o Rick Rubin ouviu... Não sei se você conhece o Rick Rubin, é um mendigo, tá ligado? Não. É um produtor, parece um mendigo, pesquisei o Rick Rubin. O cara produziu Beast Boys, produziu o Sistema Vadão, produziu, porra, coisa pra caralho. Esse cara é foda, então. Mostra aí. Ele é muito foda. O cara é foda. Aí, ó. Muito bem. Esse cara aí, ó. Esse cara aí, mano, ele não é um produtor do tipo assim, ah, vou tocar tal instrumento, tal, tá ligado? Ele vai lá, ele é meio que um curador. Ele vai lá e ouve. E aí ele fala... Caralho. Cara foda. Tá ligado? Ele escuta... Pô, que profissão boa! Tem uma... Tem uma... Ele valida, mas assim, é muito foda, né? Porque parece o jeito que tu te falou. Parece que o cara é rico e o que ele faz, ele chega... Aí ele, ah, esse trabalho aqui, cara. Tá bom, mas a gente tira isso aqui, bota isso aqui. Aí fica bom, tá ligado? Ele tem um ouvido bótimo. Ele nasceu com um talento pra ouvir música. E aí ele ganha dinheiro com isso. Isso mesmo, mano. Ele vai lá, ele ouve, tá ligado? Ele fala assim, ah, tem que ser assim, tá ligado? Por exemplo. E é muito foda, mano. Porque ele consegue criar uma atmosfera muito boa, mano. Ele consegue, tá ligado? Criar um conceito auditivo muito bom. Então, por exemplo, ele tirou uma banda que, tipo, era uma lendária. Aí tava fazendo vários projetos meio merda, assim, e voltou com a grandiosidade. Que era, por exemplo, Strokes, tá ligado? O último álbum de Strokes, quem produziu foi o Rick Rubin, tá ligado? E aí, tipo, o que ele fez? Ele não altera, tá ligado? Tipo, ah, aumenta um pouco essa guitarra, aumenta um pouco a... Tuna um pouco essa guitarra, bota mais distorção. Não faz. Ele pode mexer nisso, mas o que ele mexe é o ambiente, tá ligado? Porque ele acredita muito que o ambiente, ele meio que molda o som que você faz, tá ligado? Então, tipo, dependendo do estúdio que você tá, você pode fazer uma música boa ou ruim, entendeu? Então, dependendo da pessoa... E é verdade, mano, o clima, tá ligado? Importa muito o clima, fatores extremos, tá ligado? O Kanye, tem muita história dele, assim, que as outras artistas que trabalhavam com ele que falam isso. Que ele fecha o estúdio e faz todo um... Pô, assim, o My Bifo Dark Twists Fantasy, tá ligado? Ele, tipo, botou todo mundo pra usar terra, não podia mexer no celular, não podia fazer porra nenhuma. Manja? Então, foi isso, tá ligado? Aí, o Rick Rubin foi lá com o Kanye, falou assim... Ouviu as 23 músicas do Yeezus, falou, marcou as músicas que ele achou que ficaria bom junto e mandou 10 pro Kanye, falou, faz isso. Ele falou, ok. Tirou 13 músicas do Yeezus, deixou só 10 e o Yeezus é o que é hoje, tá ligado? Tenho certeza, se isso tivesse lançado com 23 músicas, seria um álbum meio que tipo... Ah, tá ligado? É, poderia ficar bem merda, sinceramente. Porque isso já é um tiro, assim, no escuro. Muito polarizante, é muito polarizante, tá ligado? Foi polarizante, imagina ter... Porque nessa época... Imagina botar 23 ainda. Porra, sim, mano. Seria algo muito maçante, sabe? Porque já é um bloco industrial, sabe? Sim. Hip-hop industrial, o que que fazia hip-hop industrial na época? Clipping e Death Grips, na época. Exceção da exceção, tá ligado? Isso aí. Ou seja... E muita gente escutou isso, já achou uma merda e depois ouviu de novo, tá ligado? Imagina esse cara ter que ouvir de novo 20 músicas, tá ligado? Sim. É uma foda. Sim, porque um álbum, mano, ele só é bom pra você quando você presta nele todo, tá ligado? Agora, por exemplo, se tu lança um álbum com 24 músicas, 25 músicas, é tipo... Sei lá, se tá ouvindo, tá ligado? Mexendo, lendo um livro, fazendo qualquer coisa, deixa de fundo, tá ligado? São músicas boas pra deixar de fundo. Músicas boas pra você deixar na Ren... Tocando no Renner. Na Renner. A gente podia fazer uma versão deluxe de Donda, assim, pegar e, tipo, enxugar a de Donda. Enxugar. Fazer uma playlist. Mano, acho que eu já tentei fazer isso, tá ligado? Tipo, por exemplo... E eu falo também que Donda foi um álbum que não foi nem o Kanye que lançou, tá ligado? Fazer os trâmites burocráticos. A Universal não quis esperar porque o Kanye tava, tipo, enrolando muito já com Donda. Sim. Mano... Mano... Vacio isso, mano. Caralho. Eu nem sei, tipo, se ele teve controle, né? Mano, tipo, aqui tem... Tipo, não só isso. Ele tem, tipo, parte 2 das músicas. Tipo, versões da mesma música. Sim. Marginha, parte 2, Jay, parte 2. 32 músicas, cara. 32 músicas. É interessante, assim. Mas, cara, fica um álbum muito inconsistente. Só que ele é um puto... É foda, né? Como tu falou. É muito importante você ter... Assim... Não pode ter filler. Aliás, um álbum perfeito, mano. Um álbum perfeito, pra mim, é o Tupin, Rob Butterfly, do Kendrick. Com certeza. Porque, tipo, do começo ao fim... Do começo ao fim tem uma narrativa, tem uma coesão sonora, Entendeu? Não é um bagulho tipo... Tipo, por exemplo... O... Esse álbum aí, mano. O meu maior problema com o álbum novo do Kanye. Que é esse daí que a gente ouviu agora, né? Que vai ser o... Não sei nem o nome dessa porra de álbum. É o Yeni com o dólar. Vultures. Porra. Vultures. Esse álbum que a gente tá ouvindo, o meu maior problema com ele é a falta de coesão sonora. Não tem, por exemplo, um gênero. Onde, tipo assim, não tem uma coesão sonora. Por exemplo, Jesus tem uma coesão sonora. É industrial. Agora você vai ter samples. Agora se tu vai ter samples de Soul com a Nina Simone em Blood on the Leaves. É uma coisa. Agora se você vai ter vocais do Frank Ocean num outro de on-site. É outra coisa. Tá ligado? Você pode, tipo... Mas tem um conceito que tá seguindo. Naquele círculo, tá ligado? É, então. Agora você, tipo... Meio que tipo... Donda pra mim. Donda e Vultures é tipo... Meio que jogar tudo na parede e ver o que cola. Mano? Mano? É. E eu, tipo, não curto isso, mano. Também não. Mas assim, foda-se, tá ligado. Se você não ouve música de uma forma tão séria assim, só bota de playlist pra ouvir de fundo, mano. É válido também, tá ligado? É. Foda-se. E Donda vai ser bom pra caralho.